Tamo pro tudo ou nada, tamo pro tudo ou nada, é mais pro tudo que o nada É povo livre, cabeça erguida e sorrindo, povo livre, cabeça erguida e sorrindo E os racista manda se fuder que é lixo, ó, e eu vim como inseticida pra esses rap chatos Entraram na minha cultura por grana, status, ha ha ha, vocês não tem noção não Essência é realidade, face da morte, facção, cuzão, o puro sul com raiz E nós já temos nota, 10 na escola, mais a grana, eu sei de broxa Meus amigos, mal companhia, criminoso, né, os teus, levam o caminho certo, escorreto E o criminoso que matou minha mãe, acompanha, ó, filha da puta, desgraçado de um médico Tamo pro tudo ou nada, tamo pro tudo ou nada, tamo pro tudo ou nada, é mais pro tudo que o nada Estrada de nave cagada, corrente de prato, sorriso na lata, eu falo meu chapa, mas sou RS Não sei, não esqueci, eu amo minha raça, já falei aqui o sorriso vem de graça Nosso samba, nosso funk, na tua cara é um tapa, já com 30 Anderson, um som no nome Eu não paro, pique de 20, meu apetite é de trabalho, caralho Gratidão a NX, manos do morro e paralelo, consultoria Duma figa, leco, preconceito zero, nosso carnaval, sem graça, cidade racista Vocês Trump, nós do Trump, ativista, pique terrorista, quer rap estronda Faça o que faz, Amiri Jonga, gratidão, Bruno Negão, vem com a poesia que soma Tamo pro tudo ou nada Tamo pro tudo ou nada É mais pro tudo que o nada É povo livre, cabeça erguida, sorrindo Povo livre, cabeça erguida, sorrindo Povo livre, cabeça erguida, sorrindo E os racistas mandam se fuder que é lixo Suplam! O que é o que é o que é que é que é que é verdade? Eu não deixo aqui em sua marca E as todas as largas do ar O que é que é que é o que é que é que é que há? Eu não deixo aqui em sua marca Tchau, tchau.